Esse é o quarto selecionado, Jackson Lovato, fala aí. Aí, ó, os caras aí, ó. Obrigadão pelo convite aí, tava junto. Não sei falar muito nada. Tá ansioso, mano? Pô, tô nervoso, cara. Só tem gente boa aqui. Esse é o cara, ó, filho. Tem ideia, né? Da voz grave. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha quem tá aqui, ó. Wagner Moussa, se apresenta, por favor. Fala pra mim, como é que vocês estão? Tá, tio? Bora pra mais um. Show, mano. Tranquilão? Olha os caras aí. Tá bom, sim, beleza? Que bom, cara. E aí? E aí? Já dá um salto de fogo. Boa noite, hein? Boa noite. Aqui, ó, os bravos aqui hoje, ó. E aí? Show. Beleza? O João me chamou pra dar as mãos aí. A primeira vez que a gente foi lá, é de porquê? Porque a gente poderia centralizar tudo, né? Tanto eu, como a gente se trancar aqui. Ó, eu faço ideias é essa. Vamos fechar, faz o baixo, faz a bateria. E depois eu chamo alguém pra experimentar. Mas aí foi a ideia do... Eu não sei não, né? Fale, cara, vamos descentralizar a parada. E até porque pra unir a galera também, né? Porque a gente sabe que a banda de música é muito desunido. E muito paneleiro também. A gente sabe disso. Acho que todo mundo vai ter uma história de alguém que tem uma panela aí. Não precisa levantar pra falar aí. Cada um vai ter as 10 histórias. Esse é só lá pro lado rico. É, você não tem isso, né? Então a nossa intenção, e isso já tá sendo um resultado muito bacana, é essa questão de trazer cada guia e trazer uma galera diferente. Né? Pessoas que João confia, né? Todo mundo confia, que são pessoas do bem, que tem algumas caridades. São gente boa também. E, pô, isso tem agregado demais, cara. Isso tem sido muito bacana. Porque eu acho que ainda aqui na região, ninguém tem feito com a qualidade que tá fazendo aqui. Né? Pô, com um vídeo bacana, uma produção bacana. Tudo que a gente pode oferecer de melhor. 0800, cara, acho que não tem ninguém aqui fazendo isso. Então a intenção de chamar a galera, de chamar vocês hoje aqui, não é só também de dar uma direção simplesmente, precisa de fazer sozinho. Se a gente chamar vocês, tem que acreditar em vocês, pô. Isso é óbvio, né? Não vai chamar ninguém pro sujo que não tem a capacidade de fazer. Então a gente tem uma ideia, a gente tem uma, uma, uma... Uma ideia central, ó. A gente quer que a música vá pra esse lado aqui. Mas vocês têm toda a liberdade também de somar. Porque aí pra isso vocês estão aqui. Entendeu? Então por isso que a gente chamou a galera pra fazer, ó, cara, tamo junto aqui, mas... A ideia é essa aqui. E aí, como o que a gente vai fazer agora? Vamos castar? Cara, pô, não tá... Não, a gente tem palavra da verdade. A gente tá aqui pra trabalhar juntos. Por isso que a gente tá chamando vocês. Todo mundo diferente também, pra poder trabalhar dessa forma. Entendeu, João? Fala aí. É, gente. É isso aí que ele falou? É isso aí, mano. Show. Isso aí não tem... É, ela já conhece, né, mano? Vocês estão acompanhando, eu creio que vocês estão acompanhando. Como é que é mesmo, gente? Eu não sei de ser. E aí, eu sei que vai ficar top. Esse aí é o quarto selecionado. Ah, aí, ó. Bozeirão, pra não? Jackson. Bozeirão. Jackson, é. É Jackson, na verdade. É ele não? Jackson, é? Eu só chamo de Jackson aqui no Brasil. É no Brasil, por favor. É o que você acha? O que você acha? Minha mãe, na época, eu não conheço. Eu não conheço. Ele era muito fã. Ela era muito fã dele. Em 93, quando eu nasci. Aí nem sabia disso. Olha que eu não ia ver. Aí, ó. Aí, colocou o nome de Jackson para ele. Caraca. E a música tem o quê? É o que? Vai congresso. Vai congresso. Então, pra mim, você começa, se você for pela versão acústica, ela começa... A minha intenção é começar com essa melodia mesmo da guitarra. Só que pensando naquela... fazer o groove, ele precisa ser a melodia igual... Apesar que aparece um pouquinho... Do Michael Jackson, aquela música... É bem difícil. Isso. Tipo um riff de guitarra e baixo junto... É, fazendo... Isso. É. É tipo o Bruno Mars. Isso. Não pararam mais. Por quê? A música... Ela já tem... A nossa intenção é mudar mesmo. Toda a concepção. Você vê que todas as versões que a gente fez aqui no Caverna até agora... Totalmente diferente da versão original. E por ser pouca letra também... Limpa. Fica um groove definido. Vai ter uma variação, depois eu vou falar ali. E vai valorizar a voz dele. Pra sobressair bem a questão da letra e valorizar a voz dele. Porque tem pouquíssima letra. Então a ideia inicial é... Bota a música lá. Só pra eu... Só pra eu... Só pra eu passar um... Vai, segura bem. Tá bom? Passa pra mim. Passa aí. Tá bom? 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 Rapaziada. Fim de vlog. Fim de gravação. Aqui ó. Estamos aqui com o quarto selecionado. Jax. Fala aí mano. O que você achou? Fala galera. Ó. Agradecer aqui. Venço o coração aqui ao João aqui. E toda a galera envolvida nesse projeto. Foi maravilhoso. E não perdem por esperar esse vídeo que vai chegar aí pra vocês aí. Muito obrigado cara. Tamo junto. Agradecer os caras que estão sempre com a gente aí ó. Luquinhas que tá na filmagem. Música Top Brasil. Meu irmão né. Ney Careca. Os músicos que participaram com a gente. Wagner Moço que tá aqui ainda ó. É o homem. Aluna. Quem fez baixo foi o Silvio. Tecladista Willis. E guitarra Jonathan Meirelles. Essa foi a banda selecionada pra participar do vídeo do Jax. Esqueci de mais alguém? Acho que não. Acho que não. Tamo junto. Agradecer a Deus pela oportunidade aí ó. Dos outros vídeos. Projetos. Estudos. A vida de vocês aí. Joab pô. Joab pô. Joab pô. Joab pô. Joab é o cara de cabeça. É o crânio da parada. Que já não tá aqui. Já me deu pé. Joab. Agradecer. Joab aí também vai tá aparecendo no Instagram dele. O mestre. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.